Oh, Sofrência! Luizinho Magalhães, hoje até eu estou aqui na Sofrência junto com os moradores do bairro Buritis. Os moradores procuraram a nossa equipe de reportagem referente a esses terrenos baldios que tem aqui no bairro, que são muitos mesmo. E eles, como você pode observar, estão todos cheios de mato. Aqui está quase insuportável de morar, né? A gente é mosquito demais, muito lixo, muito entulho e sei lá, alguém tem que dar um jeito nisso aí, não pode continuar dessa maneira, né? A casa que vocês dois moram perto, são vizinhos, tem uns 3, 4, 5 terrenos baldios todo lado, né? Exatamente, e tudo cheio de lixo, latinha, entulho, é lixo demais, é lixo demais. Eles vêm e jogam o lixo aqui e vão embora, porque eles não moram aqui, né? Então, o Buriti limpa os terrenos que não são vendidos. Os que são vendidos, como esse que está construindo, eles não limpam, né? Deixam aqui e nós ficamos aqui sofrendo no meio da zica, eu estou com zica, e por isso que nós procuramos. E o povo também tem que se conscientizar, eles pegam o lixo da casa deles, passa todo dia, dia sim, dia não, caminhão do lixo, eles pegam o lixo e jogam dentro dos terrenos baldios. Então, o que acontece? As pessoas que não moram aqui, só constroem e vão embora, e nós ficamos aqui sofrendo. Esse terreno aqui que está em construção, os donos abandonaram, largaram aqui, está cheio de larvas. Isso, eles não vêm limpar, parar a construção, não vêm, não limpam e está cheio de lixo e larvas da dengue. Ontem, não tem quase aqui, agora, porque nós catamos muito aqui. Ô, sofrência!